Chega de fingir, eu não tenho nada a esconder, agora é pra valer Não tô nem aí, não tô nem aqui, pro que dizem quero é ser feliz E viver pra ti, pode me abraçar sem medo Pode encontrar sua mão na minha, meu amor Deixa o tempo se arrastar sem fim Meu amor, não há mal nenhum gostar assim Oh, meu bem, acredite no final feliz Bom dia, bom dia, muito bom dia Eu agora tô fazendo um teste aqui, tá, no canal Assim, nós vamos fazer umas leituras assim mais curtas, mas não menos intensas, né Vamos fazer aí alguns formatos pra ver o que fica bom, tá Porque eu tô assim, eu não gosto de ficar vendo uma coisa, essa é a verdade Pra quem não me conhece, eu me chamo Lutomishi Sejam todos muito bem-vindos aqui ao seu canal de autoconhecimento através do Tarot Um beijo grande no seu coraçãozinho E se você ainda não se inscreveu, se inscreva, porque eu adoro ter você por aqui Tá bom? Tô muito feliz, venho falar hoje aqui sobre a linha Chakras em Voga Aromatizadores desenvolvidos exclusivamente pra te auxiliar a trabalhar as emoções, tá As energias aí no seu processo de chakras Você encontra na versão de 100ml e na fofurice de kit De 9ml cada um, tá bom? Pra você experimentar aí Fica à vontade, fica disponível lá no site Quem compra participa do grupo exclusivo no WhatsApp Onde a gente compartilha esse conhecimento lindo Hoje nós vamos trazer um modelo novo Hoje nós vamos trazer um modelo novo, né? Pra quem tá conhecendo alguém novo Opção número 1 Pra quem já tem alguém na vida E pra quem tá em afastamento Deixa eu pegar aqui E pra quem está em afastamento Três opções, ó Pra quem está conhecendo Acabou de conhecer alguém Pra quem já tem alguém Pra quem está em afastamento de alguém Três opções O que nós vamos ver aqui? Tem final feliz nessa história? Tem final? Será? Será que tem? Qual que é a intenção dessa pessoa e se tem final feliz, tá? Hoje nós vamos olhar isso Escolha uma das opções e vamos ver quais são as energias Enquanto vocês escolhem, eu vou me abanar aqui Meu amor Deixa o tempo se arrastar sem fim Meu amor Vamos a um coronário aqui hoje Um cardíaco pra gente ficar bem amoroso Não amar nenhum, gostar assim Ah, meu bem Acredite no final feliz Escolheu? Escolheu? Então vamos Pode me abraçar sem medo Licença, grupo 1 e grupo 2 Vamos, grupo 2 e grupo 3 Vamos aqui pro grupo 1 Sejam todos muito bem-vindos pro grupo 1 Vamos ver qual é a energia Eu vou usar aqui o romance angels Romance angels Vamos lá saber qual que é a energia Aí, será que tem final feliz nessa história de vocês? Tá quem acabou de conhecer o crush Acabou de conhecer a pessoa, né? Você merece amor, você é adorável Essa é a energia central aqui nesse processo Pode me abraçar sem medo Pode encostar sua mão na minha Meu amor Deixa o tempo se arrastar sem fim Meu amor Tem alguém que tá bem apaixonado, né? Hum, sensação gostosa Não amar nenhum gostar assim Qual é a intenção dessa pessoa? Essa pessoa, meu amor Essa pessoa Ela está assim Hum Encontrando a técnica de dar o bote, tá? Ela vai Essa pessoa, ela vai Ela tem medo de perder, né? Essa pessoa Seis de paus Que delícia Essa pessoa, ela quer tudo com você, tá? Só faço com você Mas essa pessoa traz dores Essa pessoa traz dores de amores perdidos aqui, né? Esse processo aqui, ó Do não merecimento Você merece amor, você é adorável Essa pessoa, qual que é a intenção dela, mago? Oito de ouro Cinco de ouro Seis de paus Ela tá com todas as intenções E eu sinto que ela vai de surpresa Te pegar assim de jeito, tá? Quando você ver, né? Não posso dar bola e se não Você creu É só melanina Cheirando a paixão Eita Essa pessoa vai dar o bote, tá? Agora, o que que acontece? Essa pessoa, ela é um pouco assim Ela é uma pessoa muito decidida, tá? O que ela quer, ela faz É uma pessoa que tem boas intenções De compromisso com você Mas ela estuda bastante o outro Por quê? Porque ela já teve muito sanguessuga à volta E ela tá cansada desse evento, tá? Então ela tá bem nesse processo assim De analisar Ainda tem um medinho dela de não merecimento, tá? E ela, mas ela vai Né? Ela vai Assim vai Pessoa nova Ui, que delícia Olha que delícia De repente, tá? Quando você menos esperar Essa pessoa vai te pedir namoro Essa pessoa vai Entrar num processo aí De firmeza, né? De expansão com você Veja bem Antes de você conhecer essa pessoa E pode ser espelhado, tá? Pode ser você também nesse evento aqui Essa pessoa estava num processo De libertar um ex Desrelacionamento E você é Meio que aquela Aquele Aquele Como é que chama aquele negócio? Que é o trampolim, né? Você é o trampolim assim Que vai dar a impulsão Pra ela fazer isso Entendeu? Essa pessoa está assim Encantadíssima Com você Que tá aí me assistindo E ela entende Que você se encaixa No ideal de amor dela E ela tá Assim Ela tem muita claridade disso E ela tá assim Num desejo Né? Essa pessoa Intenciona Inclusive Formar família Aqui, tá? Formar família Que eu digo Casar ter filho Casar ter cachorro Casar não ter nada Mas ficar junto Cuidar dos sobrinhos Né? Entende? Então assim Essa pessoa sente Uma grande conexão Você era a peça Que faltava Na vida dessa pessoa Olha que delícia Nossa, que delícia Tô tá dando água na boca, né? É de dar água na boca Agora Qual é o desafio Aqui nessa relação? É o não merecimento Cuidado com esse aspecto Por quê? Porque ele pode causar aí Constrição na relação, né? Não para de babar, não Tudo bom? Tudo bom? Vamos lá Anima Mundi Tarô Vamos cá saber Qual é a tendência, né? Eu não preciso nem olhar a tendência não Porque eu já sei Eu já sei Essa pessoa Ela E essa pessoa Eu não sei se você conheceu Essa pessoa De repente Eu não sei Se é uma pessoa Assim Amigo que vira amor Amigo Amiga Ou Que lindeza Amigo que vira amor Uma pessoa Por exemplo Uma pessoa que você já trabalhou junto Mas essa pessoa Ela fica mirando Ela tá mirando Ela está mirando em você Olha que lindeza Dois de copas Lá no meu Instagram Tem Uma série de animais de poder Lá pra baixo Depois se você quiser Vai lá Assista É Como é que chama Arroba em fogo Tarô Então veja Existe um processo de transformação Pode ser que você E essa pessoa Estejam deixando ir coisas na vida E eu sinto Que essa nova energia Ela vem trazer Assim muito contentamento É uma relação Que vai trazer É É uma relação Que vai trazer Muito encantamento Muita Prosperidade Juntas Né Juntos É É uma relação Que vem trazer uma estrutura Né Uma coisa consistente Não é uma coisa à toa E essa relação Ela A coisa oculta Que tem aqui É cuidado Para não deixar Que as projeções Do não merecimento Estraga isso tudo Né Cuidado Entendeu Tá certo? Vamos lá ler Qual é o poema Aqui Pra essa relação sua Que tá começando aí Muito boa sorte Nessa relação Muito boa caminhada Né Consistente Assertiva Suave Página 18 Né Vocês estão finalizando O ciclo juntos Você na sua vida Essa pessoa na dela Suave Suave é a bela Como se música Em madeira Ágata Telas Trigo Pêssegos Transparentes Tivessem erigido A fugitiva Estátula Para aonde Dirige Seu Contrário Frescor O mar Molho Polido Os pés Copiados A forma Recém Trabalhada Na areia E é agora Seu fogo Feminino De rosa Uma borbulha Que só o sol E o mar Combatem Ai Que nada Te toque Senão o sal Do frio Que nem o amor Destrua A primeira A primavera Intacta Formosa Reverbero Da Indelével Espuma Deixa Que teus Quadris Imponham Na água Uma medida Nova De cisne Ou de Nenufar E navegue Tua estátua Pelo cristal Eterno Uau Que profundo Uau Que lindo Copiou Fez print Se não fez print Volte e pause Tá bom Muito obrigada Um beijo no seu coraçãozinho Excelente dia E até a próxima Vamos lá pro grupo 2 Sejam todos muito bem vindos Grupo 2 Pra quem já está No relacionamento Vamos lá ver Qual é a energia Aqui Pode me abraçar Sem medo Pode beijar sua mão Vamos tocar sua mão Na minha Meu amor Curando gastões de família Quanto mais você perdoa Os parentes Sua vida amorosa É beneficiada Essa é a energia Dessa relação Que você está aí Nesse momento Né Se você ressoar Com essa mensagem Lembre-se Que são leituras gerais Tá certo Vamos aqui entender Qual é a intenção Dessa pessoa Com você Né Curando gastões De família Qual é a intenção É verdade Tá Vocês dois aí Tem um processo De ancestralidade Muito parecido Os dois de copas Uma alma gêmea Aqui Né Essa pessoa Força Pode me abraçar Sem medo Rainha de paus Oito de espadas Pode encostar sua mão Na minha Meu amor Deixa um tempo Se arrastar Dois de copas Força Rainha de paus Oito de espadas Dois de ouros E papá Tá Qual é a intenção Dessa pessoa Essa pessoa Ela já está Numa relação Com você Né Porque aqui É pra quem Já está Numa relação Com a pessoa Essa pessoa Ela Ela Por exemplo Tá Se vocês Só namoram Ela quer Um compromisso Mais sério Ela quer levar O grau De comprometimento Nessa relação Se você já é casado Com essa pessoa Talvez ela queira Ter um filho Ou adotar um cachorro Ou comprar uma casa juntos Ou né Tem um processo Assim Ela está comprometida Ela quer se comprometer Ainda mais Porém Essa pessoa Né Vocês dois São muito parecidos Em essência E eu sinto Que um complementa O outro Em qual sentido É uma relação Que tem uma certa Dinâmica Né Tem assim Aquela cor de amor Vai de repente Dar um conflito Um negócio Mas Vocês dois juntos Vocês tem Todo esse processo De criar padrões Curar padrões ancestrais Aqui Né Algumas pessoas Vem aí Tá Ou essa pessoa Vai concordar Em ter um filho Com você Ou ela vai te pedir um Quer Ela quer Pra outras Ela quer casar comigo Né Ela tem essa intenção Porém Ela te vê Como a pessoa E ela Qual que é a questão Aqui O padrão de família É o vitimismo Tá Eu preciso dizer A pessoa não enxerga O próprio poder E aí ela tipo assim Ela vê o seu Ela te coloca no pedestal E aí ela acha Que ela Quem sou eu Né Não sei se essa pessoa Não sei se eu dou conta De estar nessa relação Né Uns por ciúme Por achar assim Que você pode Tem um monte de gente Te querendo E você pode largar Essa pessoa A qualquer hora Outros por achar Que não vai ter dinheiro Pra sustentar uma relação A família Outros pra achar Que fica naquela dúvida Ai meu Deus Será que vou Será que não vou Né Que ele não se sente capaz Tem medo de não ser capaz Né Esse é o padrão familiar Que essa relação Está curando Tá Mas essa pessoa Tem muito desejo E tem muita vontade De firmar sim Um compromisso Com você Tá Deixa eu entender aqui É Sentimentos dessa pessoa Né Tem algum casal Ai que fica assim É Um fala O outro fica assim É Fazem carinha Ou carinhas apaixonadas Né Tem um processo De dengo Ai também Ou as duas coisas Juntas Né Que essa pessoa Sente Dez de espadas Três de copas Julgamento Sol Sacerdotisa Eu não sei Eu não sei a quanto tempo Você namora Essa pessoa Cavaleiro de copas Cavaleiro de paus Né Essa pessoa Tem um medo muito grande De confiar Mas ela guarda Um segredo Aí Tá Essa pessoa Já não foi honesta Com você Alguma vez na vida E ela guarda Esse segredo E se culpa Tá Ela pode ter dado Uma escapadinha Mas eu não vejo Que foi nada sério Não Viu Nada sério O que Foi uma coisa Que aconteceu Pode ter sido no começo Sabe aquele começo Quando a pessoa Tá só ficando com a outra Assim e tal Não sei se já tava Assim Partindo por um compromisso Mas aí Ela deu uma escapada Né E eu sim Ou vocês já terminaram Por isso Né Pessoa te traiu Você sobe Terminou E voltou Né Mas essa pessoa Ela 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 guarda Né É uma coisa Que ela guarda Você não descobriu não Ela guarda Aqui Né Mas ela tem uma vontade Muito grande De revelar a verdade Por quê? Porque ela sente Uma grande Essa pessoa Sente um grande carinho Com você Muito desejo E muito amor E ela se culpa Tá Dói Dói nela Reprimir isso Entende? E como essa pessoa Tem um processo De não se sentir capaz Pode ser que Porque eu não sei Quanto tempo você Namora com essa pessoa Né Pode ser que ela Por achar Que você é A bambambam Bambambam Né O medo de ser traída Ela foi lá te traiu Pode ter sido uma briga Por exemplo Vocês brigaram Ela foi lá te traiu Depois voltou Como se nada Tivesse acontecendo E agora Quer contar Porque ela tá assim Não tá dando conta Porque ela gosta Muito de você Essa pessoa Certo? Vamos entender aqui Qual é a tendência Desse relacionamento Lembrem Essa relação Está aí No desafio De curar questões De família Tá? Mas tem muito amor Envolvido aqui Não só amor Tem desejo Tem amizade Né? Tem um pacote Completo nessa relação Aí nós vivemos brigando Cura questão de família Os padrões Né? Louco As de espada Vem neném aí Tô avisando Que vem neném Rei de copas Rei de copas Quatro de copas Julgamento Lua Quatro de espadas Quatro de ouro Seta laiá Justiça Pra algumas pessoas Né? A traição Foi muito além Né? Além de que Era só uma brincadeira A pessoa foi lá Era só uma brincadeira Engravidou sem querer Pra quem pode Tá? Essa energia aqui Porque aí a pessoa Amor sexual Fala assim Nada a ver Leitura pra mim Desapega dessa parte Joga fora Entende? Qual é a tendência aqui, tá? Louco As de espadas Rei de copas Quatro De copas Julgamento Lua Quatro de espadas Quatro de ouro Justiça E rei de copas Né? Tem rei de copas Duas vezes aqui, é? Tudo bom? É cavaleiro de copas De cavaleiro pra rei Né? De golfinho pra baleia Que coisa mais linda De golfinho pra baleia Né? Veja bem Tem uma energia muito forte De signo de água Aqui, né? Tem uma energia também Muito forte É... Pode ser também Que quando você Conheceu essa pessoa Tinha que bater o filho Com alguém Né? Tem um processo E ela não te disse Né? Qual é a tendência? Porque eu vejo Que a tendência Tá? É... Vocês A tendência de vocês É experimentarem Ainda uma relação Né? Ainda por um processo Aí É... De quatro anos Mais ou menos Né? Tem gente que já tá Vinte anos juntos Aqui, né? Tem uma tendência A continuar junto Pra algumas pessoas Poucas Né? Pra outras Tem uma tendência De mais uns Quatro anos De relação E a coisa Tende a finalizar Por quê? Porque vocês Tão junto Por uma questão De família Tá? É claro que é livre-arbítrio Né? Isso aqui é uma tendência Lembre-se disso Tá? É... Mas eu sinto Né? E pra quem vai ter filho Aí é um processo De fato Que vem aí Um filho Que vai ser muito Reçoado E vai trazer Muita maturidade Porém O desafio aqui É curar Eu não sei Se eu sou capaz Porque isso Pode gerar Inconstâncias Na relação E falta de atitude Né? Dificuldade aí Podendo até passar Dificuldade financeira E coisa Levando a uma separação Então cuidado Porque o padrão É pra curar Não é pra ficar Aí não Entendeu? Entendeu? Que linda essa energia Tá bom? Grupo 2 Muito obrigada Pela sua participação Se você gostou Deixe seu like Seu comentário Um beijo grande No seu coraçãozinho E até a próxima Vamos lá pro grupo 3 Grupo 3 Agora vamos ver Qual é a energia Pra quem tá em separação Agora Vamos lá saber Pra quem está Em separação Vamos saber Qual a energia Dessa relação Grupo 3 Pode me abraçar Sem medo Paixão Você Permita que seu coração E a sua alma Dance nessa alegria Que linda essa energia Né? Vamos ver aqui Qual a intenção Dessa pessoa Com você Vamos saber Grupo 3 Ó gente Eu não li o livrinho Do grupo 2 Pausa no grupo 2 Pausa que eu vou ler Não Não é justo Vou ler Sabia que tava faltando Alguma coisa Me perdoem Tá quadro novo A gente embola Deixa eu voltar lá Pra energia Do grupo 2 Grupo 2 Vamos cá saber Qual é a energia Aqui Página 45 Formosa do céu A nós decida Que nenhum coração Deixas isento Satisfazendo a todo pensamento Sem que sejas de algum bem entendida Qual língua pode haver tão atrevida Que tenha de louvar-te atrevimento Pois a parte melhor do entendimento No menos que em ti A se vê perdida Se em teu valor completo Se em teu valor completo A menor parte Vendo o que abre Na terra Um paraíso O engenho Me falta O espírito Míngua Mas O que mais Me impede De louvar-te É que quando te vejo Perco a língua E quando não te vejo Perco o sismo Essa pessoa é louca por você Né? Essa é uma verdade Tá bom? Muito obrigada Grupo 2 Agora sim Vamos pro grupo 3 Sejam todos muito bem-vindos No grupo 3 Vamos ver qual é a energia Qual é a intenção Dessa pessoa Grupo 3 Grupo 3 Vamos pegar aqui A energia do grupo 3 Qual é A energia Que qual é a intenção Dessa pessoa Três de paus Força Torre Morte Uh Essa pessoa aqui É melancólica Tá? Já vou logo avisando Essa pessoa aí Ela teve um processo Não sabe lidar com os lutos Pode ter perdido A mãe dela recentemente Pode ter perdido Alguém querido E pode ter aí Um processo De não saber lidar Com perdas Uma dor de alma De vidas passadas Né? Muito grande E pra quem tá Em separação Né? Essa pessoa entende Que Qual a intenção Dessa pessoa Pra você Em relação a você Você é o sonho De consumo Dessa pessoa Tá? Você é Grupo 3 Mas nós temos aqui Três de ouros Força Justiça Morte Imperatriz E nove de ouros Né? Essa pessoa Você é o sonho De consumo Da vida dela Mas ela tá Num processo Assim muito dolorido Tá? Pra algumas pessoas Eu vejo que Pode ser um Um afastamento Recente Pra outras não Mas essa pessoa Essa pessoa Cansariana É Tô brincando Tá gente É assim Porque eu sou Cansariana Tá? Por isso que eu tô falando Essa pessoa Ela É muito melancólica Muito Essa pessoa Ela tem uma dor No coração E quando ela Pensa em você Dá um nono Na garganta Assim ó Que ela não gosta Nem de pensar Né? Ela não gosta Ela não gosta Nem de pensar Ela tá bem assim Nessa energia Ó Ela tá bem assim Ó Ó Perdi o meu amor Ela tá bem assim Perdi meu amor É assim que ela tá Tá? Se sente sozinha Né? Qual que é a intenção Dela? Ela tem uma Ela é assim Você é o sonho De consumo Na vida dessa pessoa Porém Porém Essa energia Que essa pessoa É estar Nesse momento Ela não vai pra lugar nenhum Tá? Já vou logo avisando Você é o complemento dela Você é Principalmente sexualmente Falando aqui Tá? Só que O que que eu sinto aqui Essa relação Foi uma relação Que trouxe à tona A dificuldade Das duas pessoas De ter ações consistentes O quanto vocês dois Você e essa pessoa Construíam Torre de Babel Né? Coisinhas assim Qualquer vento derruba Entende? Não tinha consistência No que quer É uma relação Que veio ensinar Libertar o medo De perder Pra ter consistência Ter confiança Sabe? Então qual que é a intenção Dessa pessoa Por você Ela te deseja Muito Mesmo Né? Tu és divina e graciosa Estátua majestosa Do amor Por Deus Esculturada O que que essa pessoa O que que essa pessoa Sente? Tá? Essa pessoa Ela entende Aí que Te perdeu Né? Essa pessoa Chega a estar Atônita Tá? Eu preciso dizer Sonho meu Sonho meu Vai buscar Queim para longe Sonho meu Nossa Sente muita falta, né? Pra algumas pessoas Essa pessoa Tá com outra pessoa já, né? Ou já tinha outra pessoa Ou tá com outra Sonho, né? Essa pessoa te ama Te deseja, né? Tem uma expectativa De que esse amor Possa Ela tem Veja bem Essa pessoa Tem muita expectativa De que esse amor Possa acontecer de novo Mais Mas Ela tem um processo De não merecimento Tão grande aqui Um processo de De Um olhar tão negativo Pela melancolência A pessoa Ela Se ela não é um gêmeo Sobrevivente Se ela tem um processo De perda muito grande De vida passada Um processo Que traz assim Essa prisão, né? A prisão do negativo Ela olha tudo negativo Para as coisas, né? Se a pessoa tem uma ação Ela tem vontade De correr para os seus braços Mas ela não vai, né? Ela fica lá, ó Se aprisionando Mas tem muito desejo, né? Tem uma energia Muito de posse Aqui de vocês dois, né? É meu, é minha É meu, é minha, né? Tem uma energia Forte de posse aí Olha lá Sacerdotismo e temperança Pode ser uma separação Que já tem tempo aí, né? Qual é a tendência aqui Dessa relação, tá? Grupo 3 Passando aqui Só pra você saber mesmo Qual é a tendência Não sei cantar inglês A Adele tá aqui, né? A Adele Nossa, é só dor de cotovelo aqui É muita dor de cotovelo Que essa pessoa tá Você acha que é só você que tá? Não Pronto, agora vai ficar essa música aqui na minha cabeça 200 dias Que a custa sair Que a Adele eu vou te contar, viu? A Adele, olha Se você tá com o choro preso contínuo Vai lá e toca a Adele Pro toca a Adele que você chora, meu filho Não vem pra te correr, não A Adele deve ter aí algum processo desse De perda muito grande Olha pra você ver o tanto que a dor Vira um dom da pessoa, né? Ela pegou toda essa dor E usou no dom dela Ó, que beleza Que tá fácil, né? Muito boa, por sinal Qual é a tendência aqui, tá? Quatro de espadas Pagem de espadas Quatro Não é quatro não Aqui é seis Amantes Seis de espadas Isso é amantes mesmo? Mentira É seis de ouros Seis de ouros Seis de espadas Dez de copas E rei de espadas Uf Eu não sei o que aconteceu entre vocês Mas essa pessoa Ela tem assim um processo Eu sinto, tá? Que os guias e mentores Estão no processo de transformar Essa energia dessa pessoa Mas não é fácil não, tá? Porque essa pessoa Ela tem uma conexão muito forte Com a espiritualidade E talvez ela nem saiba disso E se saiba Ela tem mosa igual a mula Veja qual é a tendência É se manter um afastamento aqui Porém Se manter um afastamento Não vejo retorno entre vocês, tá? Infelizmente Não gosto desse tipo de notícia Mas é o que é Existe um afastamento aqui Porém Com uma grande transformação de energia Então Desfoque do resultado com essa pessoa E vai trabalhar suas energias, tá? Nossa, essa pessoa sofre demais da conta, gente Eu tenho que contar uma coisa pra vocês Assim, ó Essa pessoa vai trabalhar, né? Não sei se ela vai de carro Vai de ônibus Mas ela bota lá a musiquinha dela E só assim Música de Te perdi, né? Nossa, que sofro Quanto eu sofro Ela pode estar com outra pessoa Pode estar vivendo a vida dela Mas ela dentro dela É só ela e você aqui dentro Ela fica num processo E aí Quando ela Quando a coisa tá preta mesmo Ela vai chorar lá no chuveiro, tá? Pra ninguém ver Ou pega o carro e vai Longos caminhos Pra ninguém ver Que essa pessoa é orgulhosa Que só ela, né? É 153 De Calil de Branco O pequeno livro da vida A verdade é como as estrelas A verdadeira luz É aquela que emana De dentro de uma pessoa Revela os segredos do coração A alma Deixando-a feliz E contente com a vida A verdade é como as estrelas Só aparece por trás Da obscuridade da noite A verdade é como todas as coisas Belas do mundo Só revela os seus Seus atrativos Para aqueles que primeiro Sentem a influência Da falsidade A verdade é uma profunda bondade Que nos ensina A nos contentarmos Na vida cotidiana E a compartilharmos com as pessoas A mesma felicidade Tem gente que fica, né? Muitas vezes assim Chorando Por que eu sou tão triste, né? Essa pessoa deve ser uma dessas aqui Talvez você também, né? Mas a gente só consegue Experimentar a felicidade Porque a gente tem a tristeza É através do contraste Que a gente tem o poder De discernir as coisas Né? Se você não soubesse O que é tristeza Você não ia dar valor Com a felicidade Então, aprenda a lidar Com a sua tristeza Esse momento de olhar pra dentro Ressignificar Pra que você possa Renascer Na própria verdade Toda tristeza É uma oportunidade De você encontrar A sua própria verdade Tá? Tá certo? E agora sim Muito obrigada Pela sua participação aqui Um beijo grande No seu coraçãozinho Um excelente dia E até a próxima Um beijo grande